Bom dia e bem vindos a mais um vídeo de dicas de pintura com Biana Leimos Hoje que nós vamos pintar vai ser essa carinha de Pai Natal É o nosso novo trabalho Eu já adiantei aqui, já coloquei o poise Já fiz a sombra com o poise Agora eu vou utilizar o marfim para fazer aqui uma acelerdezinha na bochecha do meu Pai Natal Que eu vou preencher com o poise Mas eu quero que fique uma leve clardete aqui na bochecha do meu Pai Natal Por isso estou a fazer isso assim E agora eu vou preencher com o salmão babé Que é o 812 O poise que é o 566 e o marfim é o 589 São todas as tintas da Acrilex Eu agora vou dar nisso Ou preenche-me Vou passar mesmo em cima das minhas sombras Neste caso eu estou a usar um língua de gato de pelo Eu não estou a usar um língua de gato 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 Depois de secar Se eu vi que tenho cedete eu volto a passar uma segunda de gato 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 Bem preenchido E além de ficar bem preenchido O nosso desão vir-nos à frente ficar com o relevo Ficar a puxar o desão para a frente Quanto mais o desão for A gente fomos aos pormenores E dermos sombra e dermos luz Mas o nosso desão vai-nos ficar Ou a nossa pintura vai-nos ficar benútil Aqui já não estamos tratando Porque já tinha passado um bocadinho de O poço que já há bocadinho já estava a secar Mas não nos vai fazer diferença Eu aqui Aquilo que eu estou aqui a fazer Eu já estou a ver que eu vou ter que passar Se calhar mais uma ou duas mãos do meu peixe Porque é uma cor clarinha Por causa de misturar bem E para ficar o meu restinho mais benútil Neste caso eu já vou fazer aqui O nariz Porque o nariz também faz parte aqui do rosto Eu vou passar o poço Passar aqui Aqui Vou puxar assim um bocadinho para cima Um só Um lado e outro Vou limpar o meu pincel E já vou logo de imediato com o Com o meu pincel Com o Com o Com o salmão Perdão Com o salmão badeiro Já vou fazer o preenchimento Já que o salmão badeiro Como as duas tintas estão molhadas Neste caso Que eu agora estou a dar aqui Mas as minhas duas tintas estão molhadas Eu estou só a passar aqui Porque salto um bocadinho fora E como a cor de baixo é mais escura Dá-me para eu Neste momento fazer isso Se repararem Como os nossos dois Os nossos dois As nossas duas cores Que nós colocamos agora O poesque E o salmão badeiro Como as duas estão molhadas Se vocês repararem Fez muito melhor A mistura Das duas cores Eu vou passar mais um bocadinho aqui Da minha cor escura Fez muito melhor A mistura Do que fez aqui Que aqui já está assim Fez-nos muito melhor Fica muito esmero Portanto Convém mais que nós Eu fiz assim Para vocês Verem a diferença Que é Das tais coisas Que às vezes A pessoa não anota Mas Convém que a pessoa Faça repar É que Se for as duas cores Molhadas Quando nós Passamos a cor clara Em cima da cor escura Embora não tapamos E Se nós voltarmos Com a cor escura Fica-nos De frente Fica mais Mais suave E fica muito melhor A nossa mistura De cor Neste caso Aqui O rosto Como secou Mais um bocadinho O meu pisc E quando eu vinha Passar o salmão Ficou mais marcado Neste caso A mim não me vai fazer Diferença Porque eu Depois eu dou Uma segunda de mão Ou uma terceira de mão Até se necessitem E vai ficar tudo igual Mas Se Neste caso Se a pessoa Estiver pintada Logo de início Se não quiser passar mais de mão Nenhuma que esteja a dar Tinta suficiente Que veja Que dá para cobrir o rosto Quando for passando O escuro Vá passando logo O colar Para conseguir mesclar Uma cor na outra Para não ficar tão marcado Essa é uma das dicas Que neste caso A não ser que nós queiramos Que a Fique As nossas sombras Fiquem bem marcadas Mas Neste caso Aqui Já não se conseguiu fazer Embora se passe assim O pincel Não se conseguiu fazer A mistura Das duas cores Não ficou Misturada Ou inteirada Uma cor na outra Como esta aqui Portanto Aqui o nosso tempo Está a querer ficar Um bocadinho escuro O nosso vídeo Ficou um pouco Pós escuro É uma das nossas dicas É Tentar pintar o molhado no molhado Se caso Se pronto Não der Ou acontecer Alguma coisa E que aconteça assim Dá para resolver Da mesma forma Só que Vai ter que Da cor clara Vai ter que passar Mais de mãos Ou então Ainda tem uma outra hipótese Voltar a passar O poesco E depois passar O salmão noque De seguida Para que as duas cores Se misturem Para que fique suave Como a ficar aqui no nariz Essa é A nossa A nossa dica Agora a próxima coisa Que nós vamos fazer É aqui O O chapéu aqui A parte da capucha Do nosso Pai Natal Nós vamos fazer Eu vou puser O O O O meu Púrpura Para passar aqui Aqui em volta Aqui em volta Fechando assim Para fora Eu vou ter que Contornar Tudo isto aqui Tudo isto pertence É O Tem aqui um arranjo Aqui em cima Da Da Barrica Do Nosso Pai Natal Eu vou preencher tudo Com Eu só vou fazer aqui um bocadinho Para vocês verem Eu vou preencher Essa parte toda Ou Vou contornar Essa parte toda Com o púrpura Aqui assim É o que eu estou a fazer aqui Vou preencher com o Púrpura E vou dar O meu O meu vermelho de tomate Vou dar de seguida o meu vermelho de tomate Aqui Aqui E aqui É a barreta É a barretinha de Pai Natal Aqui já é a bolinha branca Do Mas neste caso eu não vou pintar de branco Eu vou pintar de De palha Eu vou dar palha Para ele ficar um Pai Natal mais country Eu Eu vou pintar de palha Como a barba também vai ser palha E aqui Vai ser palha Não vai ser E depois a sombra Que eu vou dar Vai ser com a areia É que eu Que eu vou dar A sombra Portanto O palha É o 834 E o O areia O de 217 É os dois tons Que eu vou utilizar aqui Na parte Da Da Barreta E na barba Do Do Pai Natal O fundo da becuinha Vou pintar de preto E a A bocazinha Eu vou pintar Uma Uma coisinha de pele E uma coisinha de rosa Depois a A becuinha Ou só Eu vou fazer aqui Já a becuinha Para vocês verem Para vocês Vou passar Vou passar Uma coisinha de um tom Mais branquinho Só aqui Assim Vou passar o poel Na coisinha do meu Pai Natal E depois vou vir Aqui Um 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 rosa Neste caso Vai ser mesmo Rosa cheia Vou vir com rosa cheia Aqui Aqui Nos cantinhos Da boca Do meu Pai Natal E vou puxar Para cá Um bocadinho Agora Está molhado Não vai Não vai aparecer É muito Delicado É uma coisinha Muito pequena Vou fazer aqui A mistura Mais dois Corros Vou passar aqui Mais um pouco Depois de seco Eu agora Se eu for passar Na vara Na vara ficar da maneira Que é que é Depois de seco A minha becuinha Do meu Pai Natal Eu vou passar aqui Outra vez novamente Aqui só Contra os cantinhos E aqui Mais uma coisinha Um bocadinho para dentro A coisinha do púrpura Pronto Aqui no gorro Do meu Pai Natal Eu vou Preencher Com O Vermelho Tomote Vou fazer só essa parte pequenina Aqui para vocês verem Vou preencher aqui com O vermelho Tomote Do gorro Do meu Pai Natal Do meu Pai Natal Assim Depois do gorro Eu vou deixar secar Para ver se não ficou falha nenhuma Se eu preciso voltar a renovar ou não Depois Eu vou passar Só Em alguns dos cantinhos Mais profundos Vou passar uma coisinha do vinho Nos cantinhos mais profundos Portanto Eu vou fazer um Vocês me desculpem o barulho Mas é É um carro de transporte De venda Que está a fazer esse barulho E aí depois Vou passar Aqui assim só Nos lugares mais profundos Uma coisinha do vinho Para aprofundar mais Os nossos cantinhos Depois da De eu ter a capucha Pronta Capucha seca Eu se calhar vou voltar Depois Vou fazer aqui a parte do gorro E aqui a bolinha A bolinha fica à frente Vou fazer a parte do gorro E depois faço a parte da barba E depois se calhar Vem fazer a parte do buquete Para vocês verem Junto com vocês as sobrancelhas Para vocês verem E depois Porque a nossa parte Que nos vai Interessar mais Porque eu já mostrei Ou já demonstrei A pintar Alguns rostões E depois os rostões Estão sempre mais ou menos iguais Aqui O arranjo Da cabecinha Do Pai Natal Depois Eu vou voltar Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar os vossos likes Ativarem o sininho Para vocês Para o YouTube Saber que Pronto Para poderem notificar vocês Que entrou um vídeo novo Deixando o vosso like Dá para eu saber que vocês gostarem E dá para o YouTube saber que estão a gostar dos vídeos E faça com que mais pessoas consigam ver os vídeos Não se esqueçam de subscrever Que é uma das coisas também Que é que dá a saber ao YouTube Que as pessoas estão a gostar Mais uma vez Espero que tenham gostado Espero que vocês no próximo vídeo Meu nome é Viviana Lemos até à próxima Tchau